E aí galera, tudo bem? Quinta-feira à tarde, tá friozinho, o clima tá meio que agradável, meio que muito clima de preguiça, ficar debaixo das cobertas. É o vídeo de hoje, é um vídeo de uma compilação de vídeos que eu fiz pro canal, porque assim pessoal, a gente procura fazer o nosso melhor, produzir conteúdo pro YouTube, certo? Vocês percebem, vocês acompanham o canal a tempo, conhecem o conteúdo do canal, sabem o que o professor passa, e tem muitas vezes que você tá lá empolgado, e aí tá branco, certo? Outras horas, eu tenho muito trava-língua, tem uma hora que tá falando, e trava-língua. Então eu fiz um compilado de vídeos de defeitos do canal, que eu não devia ter deixado em má pasta, pra poder fazer isso, vocês esperam que curtem, porque eu assisti, eu rio muito. Aí no início eu começo bem, papapá, tô falando, tadadá, aí eu faço uma besteira, é um nariz que coça muito, nossa, meu nariz coça demais quando eu tô gravando, não sei como, geralmente quando eu tô gravando, ele dá uma coçadinha, vai vir aqui, aí é o cabelo, né, eu esqueço, eu olho na direção errada, eu olho pra cá, eu olho pra cá, eu olho pra cá, eu olho pra imagem aqui. Então acontecem muito esses erros, então se desenvolvermos erros especiais do canal Flávio Rádio Game, eu espero que vocês possam rir, se divertir como eu me diverti. Então muitas vezes eu tô muito ansioso pra falar, e como nesse canal é tudo assim, ó, se inscreve-te à rebelia, é na emoção mesmo, a gente usa inscrito às vezes, e isso realmente ajuda bastante. Mas como a gente faz muito no momento, ocorre uma sinazinha engraçada. Então eu espero que você curta, tá, e pra vocês é quinta-feira. Espero que todos os meus inscritos tenham compromisso de assistir os vídeos do canal, compromisso de acompanhar o professor. Eu sei que vocês têm trabalhos, estudam, mas pega um tempinho, vai pelo menos duas vezes na semana, se você não já acompanha, se não for os dias de live, que eu espero que vocês possam assistir, daqui a tempo, se não for o trabalho, qualquer outra coisa. Dá uma esforçadinha pra assistir pelo menos duas vezes na semana, ver os vídeos que estão passando. Não pode estar na live? Vai lá assistir o vídeo depois. Live é toda terça, vocês sabem das 13 horas. Então você vai lá assistir os vídeos, pelo menos duas vezes na semana, pra dar essa moral pro professor que, ó, te admira muito. Beleza? Então se divirta agora com esses vídeos, os meus defeitos especiais do canal Flávio Harry Game. Gente, puta mesmo, a gente tá aqui pra fazer o melhor pra esse canal. E assim, esse canal aqui, ó, é meu bebezinho, como eu já falei em diversas vezes, beleza? Assim como você, eu tenho um grande cuidado e apreço. Beijo pra vocês. Curtam essa live, esse vídeo de hoje de efeitos especiais. Como tem muita coisa, talvez não tenha espaço pra um vídeo só. Talvez eu tenha que fazer em dois. Pra que vocês curtam. Beijo no coração. E fim de transmissão. Segue a vinheta e já vem as gravações aí. Fim de transmissão. Fala aí, galera. Canal Flávio Harry Games. Aqui é o professor Flávio Harry. Hoje, sábado, fizemos três vídeos de transmissão. Fizemos agora o follow-up, que houve uma queda na minha internet. Tanto que fizemos três vezes, duas vezes, fracassamos. Duas vezes caiu... Meu Deus. Ah, esquece. Boa tarde, galera. Canal Flávio Harry Games. Sou eu, professor Flávio Harry. Nesse canal, Flávio Harry Games. Fala aí, galera. Boa noite. É sábado. Canal Flávio Harry Games. Opa. Good evening, my dears. That's my trice transmission. Incompletely in English. I try to... Good evening for everyone. No canal Flávio Harry, channel Flávio Harry Games, channel Flávio Harry Games, channel from YouTube. This is my trice transmission, incompletely in English. Welcome to my channel. My name is Flávio Harry. Ah, que droga. Fala, galera querida. Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Flávio, do canal Flávio Harry Games. Para mim é um prazer grandioso estar com vocês em nossas transmissões. Eu quero deixar bem claro a vocês que mesmo com toda essa pantomima que está acontecendo, toda essa sileuma que o YouTube está fazendo aí, de não mandar essa notificação, de diminuir minhas visualizações, quer dizer a vocês que a minha determinação não mudou, quer dizer a vocês que eu estou com o ímpeto de fazer esse canal crescer, só que infelizmente não depende de mim. Eu estou com um projeto aí... Meu Deus, eu esqueci isso aqui. Obrigado. Obrigado.